Aí Danilo, aqui na fazenda do gauchão, do Tairi, esse gauchão levinho, tá dito do Senhor. Mão de Deus isso aqui, glória a Deus, a bênção. Olha aí a funcionária, tudo sentadinha ali, ó, olha aí. Glória a Deus, estamos aqui contando ao Senhor, fazendo o nosso amado irmão Milton. Enquanto eu tiver vida, pra lá em casa tomar um chimarrão. No meio, eu te vejo, ainda tenho o prazer de apertar tua mão. No meio, eu te vejo, ainda tenho o prazer de apertar tua mão. Tá pera velha, Milton.